Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntinho em algum lugar Se eu tô contigo e um beck Eu nem ligo pro caminho Uma garrafa de vinho Transar gostosinho Olhando o céu Ela é cruel Aonde nós estiver Nós faz virar motel Amo o perigo Por isso foge comigo Te digo Seu corpo virou meu abrigo O que que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apê Ou maresias pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala aonde você quer me dar Vou pôr devagar que é pra não te machucar Se sinta a vontade quando quiser gritar O tempo não volta então vamos aproveitar Vem desestressar Vem desestressar Vem desestressar Eu quero você desestressar Nós dois juntinho em algum lugar Vamos assaltar toda essa loja hoje E ganhar dinheiro e gastar todo o lucro essa noite Vamos transar a beira mar Sem preocupar com o homem Viveu hoje nós dois juntos O chapado de skank E aí Te faço a proposta pra desestressar Vem desestressar Hora nós pegando fogo Na cama de quarto ela pede de novo E pede que eu boto e eu boto gostoso Rebola de um jeito que ninguém faz E quando vai embora tira minha paz Te trago um vinho, beck e pronto Nós em casa ou em qualquer casa Mas vira motel E se você deixar eu Te levo pro céu Te prometo sou seu Vagabundo na cama Aquele que fode não gama Aquele que escuta seu drama Por isso relaxe velho Vem desestressar Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntos em algum lugar Me diz o que Que te faz tão especial assim Talvez seu lado perverso Sei lá Sua vibe é foda A tela do telefone pra baixo Bez pra não ver as horas Compromissos eu só tenho com você Com os outros não importam É difícil mas nós faz ficar fácil Diz quem atura seus dramas Fora as paredes do quadro Quer desabafar te ouço Tá estressado eu te acalmo Só fica calma na loja Fala o presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui Pede no ouvido do teatro Se quiser dividir umas ideias Nós troca um par Pode ficar tranquilo Eu vou agir conforme o combinado Fala sobre problemas Tanta demais Dorme agarrado Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntos em algum lugar Foda Foda Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia indo mais E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Like esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amiga ainda É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia indo mais E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de mapa Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu, eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas ama transa o tempo inteiro Um fetiche de malandradinho Só ouvida é esse com a mão no cabelo Rio de fecho da noite aí em casa Ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atrizes Todas elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Dós, dós, bebida rosa De salto alto Pra da Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia indo mais E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Me despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Me despertar o seu lado afim E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na culte Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na culte Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tá ligado que é noina que vem com a voz Se brotar na reto Todo bom te destrói E ela gosta do peitão de milito É domingueira, tô com ela na garupa Muita fé pra todos meus quebrada Que não pararam no meio da caminhada Hoje a dona dona tá pousada Safada, quebrada, Louis V E ela quer É bandida Maldita Cê do bicho já quer fuder com a minha vida Sempre na madruga ela me liga Toda produzida Gostosa por cima Só fogo na bomba Minas dão de ponta a ponta Depois desencontra Numa ficção gostosa que é sagradona Numa ficção gostosa que é sagradona Só fogo na bomba Minas dão de ponta a ponta Depois desencontra Numa ficção gostosa que é sagradona Relaxa gata Só fica a vontade mas não se acomoda Que eu não guardo o rancor Mas lembro das labutas, dos cor e das botas Vários que se perdeu no caminho Sozinho calculando a rota Mete as cara o destino onde eu soube Eu entrei com os dois pés na porta E hoje ela pede Pandora Chora, implora, não quer vivar a cara Fora da Milano na estampa Pede pra trás e da França Bolsa da Goiá Já tá criando esperança Filho herança Toda mal intencionada Se despindo na varanda Só de calcinha da vitória Se corti, diz pra mim Quem é que te fode, te banca, amor E que tá afim De uma ficção maluca com preço Que pega do jeito que tu nunca viu Dentro da minha carteira A gente entregou de bandeja Carbura meu beco de mil Daço de espino, fogueta Ela chupa, ela sente zip na marquinha com mil No meu particular Ela só quer mostrar O que vende melhor Vende de ó Vende rende Eu só quero te mostrar Eu não quero te provar Mas nada, nada Eu só quero paz Mas nada Tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Gucci Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Gucci Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Gucci Versace E tá tudo bem Em se chamar de amor Só quando te convém Nem chama de amor Te convém Cê as amiga 警 Será todo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Tudo bem Gata, para de me olhar Se não vai me enfeitiçar Sabe quem mexe comigo A porra do teu sorriso Gata, para de me olhar Se não vai me enfeitiçar Se não já me enfeitiçou Nunca vi morrer de amor O menorzinho que cresceu na pista Tacando fogo na polícia Tô comendo as capa de revista Taqueira famosinha do Instagram Fez minha pele aipiar com esse teu beijo Na noite que eu te fiz gozar te vi tremendo Na bunda dela foi sequência de tapão Começar na cama e depois terminar no chão Já faz um tempo que eu te peço pra ter confiança Tenta só confia no que eu te ofereço além da trama Cê sabe que as puta bate no meu camarim Não olha assim pra mim Não olha assim pra mim Gata, para de me olhar Se não vai me enfeitiçar Sabe quem mexe comigo A porra do teu sorriso Gata, para de me olhar Se não vai me enfeitiçar Se não já me enfeitiçou Nunca vi morrer de amor O menorzinho que cresceu na pista É que ultimamente eu tô sempre em uma viagem Você novamente eu tô sempre em uma miragem Passei pela sua cidade Lembrei te mandei mensagem Posso te ligar mais tarde Pra ver aonde cê tá Pra ver de qual foi de nós E vou admitir que Eu sinto direto o seu perfume Sinto direto o seu perfume Me perdoa se eu sumi Te dei boa noite mas não dormi Esse é o momento que eu Esse é o momento que resume O que eu quero ter Eu quero o seu lado bom Mas também posso jogar Se você concorda ou não Com a minha forma de pensar Se escuta a opinião Que vem do lado de lá Tuas amiga tão, tuas amiga tão Querendo o seu lugar Gata, para de me olhar Se não vai me enfeitiçar Sabe quem mexe comigo A porra do teu sorriso Gata, para de me olhar Se não vai me enfeitiçar Se não já me enfeitiçar Nunca vi morrer de amor O menorzinho que cresceu na pista 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 Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jacques cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake das mulher E eu to andando estiloso com o Jordan no meu pé Vamos passar na Dolce Cabana, pegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Hate falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua pista Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo com dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E 24 horas, ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jacques cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso O nosso bonde tem Quer andar dentro da Audi e quer fazer isso Eu sou muito gostado mais novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo E aperta da planta, fica à vontade, sei que cê gosta disso É só uma noite, não se apaixona, sexo sem compromisso O brilho do cordão machuca, olho de invejoso chega pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jaques cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Negale, he sent me the magic Te pego pelada de quatro, sem desespero Vou dar pro chão no cabelo Ela transa enquanto a fumaça sobe Ela é profíssima já no blood E o que que cê quer de mim? E faz assim, instiga o gordinho E sabe que eu transo bem e faço cê gozar também E senta fazendo fumaça, prende não solta Ela arranhando minhas costas Cuidado pra não deixar marca Vai dar perreco se eu chegar em casa, sim Senta olhando pra mim Fala que eu não presto mais, cê volta atrás Tu tá porzada demais e já perdeu o tempo Desde o momento E na brincadeira ela acabou se apaixonando Já foi, já era Então sai cortando Já foi, já era Então sai cortando Já foi, já era Hoje eu tô bolado, cês são vale baseado Dois parceiro pra somar, cês putas jogando o rabo Faixa, só jogador caro Tudo patrocinado, Adidas patrocina o kit no banco e salvo os clonado Mec É só vapo, vapo Na terra da garoa São Paulo sempre enublado Kit é moletom e touca Eu não sou de mandar recado Quer me dar já tira a roupa Cê vai ver o que é sua Quando sentar pro vida louca Olha moça, cê quer leite então Só abre a boca Acredito, sou magrim mas gosto de fuder com força Chama outro pra fazer menagem Tirei logo a roupa, impressionou na tatuagem No tamanho da minha Olha moça, cê quer leite então Só abre a boca Acredito, sou magrim mas gosto de fuder com força Chama outro pra fazer menagem Tirei logo a roupa, impressionou na tatuagem No tamanho da minha Não é doce com açúcar mas a língua dela sempre se diverte Se joga na nave do preto Cê acaba no whisky que minha banca pede Se hoje vai fuder comigo, exigência é a cor vermelha no led Cama de bandida, colchão, meu ouro do cordão roçando na sua pele Mal intencionada Guarda-se a vida minha nave pra eu não sair de casa Se pudesse me escondia na bolsa da prada Bunda linda na calça, GG fica apertada Na vida do artista ela quer ser priorizada Mal intencionada pra eu não sair de casa Pra não deixar, vai cá no meu pescoço Pensa cada visão, enche o copo do moço Outra parada é tipo se eu fingir Diz que vermelho combina comigo Que odeia minha vida no perigo Manda abrir o olho com certos amigos Que muitos são falsos, baby eu sei disso Sobe, não morre, busca meu rádio Cuidado com meu cordão, ele é caro Dinheiro é lixo, mas não se iluda com grana Sem grana, só a cara do enquadro O orgasmo do flip era tremendo O prazer que eu dois seus não dá É que eu sou diferente de todos E tudo que ele faz é me copiar Cuidado com o que falar pra tua amiga Que esse boeto gera barulho Avisa ela, tô longe de briga Sabe que tem beijão pra todo mundo Já foi, já era, então sai cortando Já foi, já era, então sai cortando Já foi, já era Já foi, já era Avisa Cada um com seu job Eu não tô nem aí Esse dia a bebê passou o número dela O número dela era comercial, mas ela não tem loja Não tem nada Eu achei meio estranho, mas É isso mesmo Cada um com seu job Cada um com seu conflito Vai continuar Bailarina que é lazer E nós é voada diária Num espécimen viciado em viver Laguei uma top na cama Pois na minha conta tem duas bebê Lá no banana café Eu de jacaré jet life Cheque mate Isso é vida de celebridade Ela é chica de Louis Vuitton E os banco da parte é todo marrom Doze galo Ou de quatro ciclo no asfalto Duas puta com a bunda pro ator Preto mudo chucro devorchado 4M vive pra caralho Come quase todas de São Paulo Igual faixa preta do estado Ninguém tá puro Baby é fato Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Gostei dessa ideia Cada um cuidando da sua vida Tá ligado? Essas bebê tá dando sopa Sopa Vê se eu como ela no sofá Se fazer no sigilo nós voltar a te acionar Resenha de bandido não entrar com o celular E as gramas eu já deixei na responsa do GH E se taca é tapa na bunda e na cara Me fala o que cê gosta que o metralha te maltrata É que eu falo as paradas certas pra te deixar pelada É pau nas vagabunda e macha na ferrada Que eu chamo um rari Racha de cavale e de jaguar Fudendo e fumando em alta velocidade Parado na blitz os cor já passou vontade Muita mulher fumar na blitz em dois lugares Coração Tá calejado Fala de amor não É complicado Que desilusão Fui maltratado Melhor ficar agora a vez vai ficar vai Parado na beira do mar Fuma no meu ice esperando a brisa passar De repente o ligue me mandou uma mensagem Começou a sacanagem Já tem uma amiga pelada tenta encostar Deixa a vida me levar aqui Eu quero te levar pro bololo Fazer cê sentir calor dentro da poste Não tem vaidade Fica a vontade fuma no meu ice Não te julgue você sabe Faz o seu que eu faço meu Curte a festa joga bunda sem pudor Pros maloca que toca o trato Muito dinheiro na conta Fogo no ice em Fernando de Noronha Cada um com seu job né pai Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Gostei dessa ideia, cada um cuidando da sua vida Essas bebê tá dando sopa, sopa Vê se eu como ela no sofá Se fazer no sigilo, nós voltar a te acionar Resenha de bandido não é... O que que a gente faz? E eu sinto que faz falta Mas o orgulho atrapalhou a nossa sorte E agora o que que a gente faz? Será que é tarde demais? Me tampa para ver o que cê fala Sabe eu não volto atrás Senta e repara que tudo é tarde Na transa satisfaz Eu sei que nada vai ser como antes Mas não te quero distante Ou talvez seja a única opção pra nós E eu te queria como um pá Mas você nem me quer ter pá Foi bom enquanto era chanter Mas hoje é só arrevoar E agora o que dá pra fazer? Se a sorte já virou azar Cê mente pra me convencer Eu minto e fingo acreditar nas suas mentiras E no fim isso resulta em brigas Fofocas intrigam a vida De ser linda e cê fica tão linda E quando eu vi já me contradizia Logo eu que disse que não vou voltar Tô me arrumando pra te buscar E é impossível esconder E eu sinto que faz falta Mas o orgulho atrapalhou a nossa sorte E agora o que que a gente faz? Será que é tarde demais? E eu sinto que faz falta Mas o orgulho atrapalhou a nossa sorte E agora o que que a gente faz? Será que é tarde demais? Senta e repara que tudo é tarde E não atrasa a satisfação E o que que a gente faz? Será que é tarde demais? E agora o que dá pra fazer? Quando eu falo antes Cê mente pra me convencer E eu me entendi e fingo acreditar nas suas mentiras Corpo de dual, ele não é a tua Corpo de dual, ele não é a tua Corpo de dual, ele não é a tua